Aí pessoal, isso aqui é uma Phaser 150 da revisão, estamos colando a caixa de direção, ela é 2014, e aqui é o procedimento de sempre, usando o Tecbond 138, que é equivalente ao Loctite 601, fixador de enrolamento anaeróbico, 24 horas para cura total, então é isso aí, agora a gente vai desvirar e prender também essa bacia, a pista no quadro, que também está com folga. Aqui pessoal, agora eu vou prender a de cima, ó, tá vendo pessoal, aqui ó, se você pegar uma moto e conseguir colocar sem bater, sem nada, na mão, assim ó, não vai ficar bom, vai ficar, quando a hora que apertar, passar no parlepípedo alguma coisa, ó, vai dar problema. Então, se você tiver alguma coisa desse tipo aqui assim, ó, que sai assim fácil, é melhor fixar, para não ter problema. Essa aqui nós fixamos uma vez, não sei se o cara apertou muito a caixa, aí ele levou para outro lugar para trocar, agora ele trouxe a moto para fazer a revisão, e ele pediu para colar de novo, nós falamos para ele, ó, vai ter que colar, porque o negócio está muito fácil, ó, aí ele falou, ah, tudo bem, pode colar de novo, ó, 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 Tá vendo? Desse jeito não dá certo. Se a sua moto estiver desse jeito, você vai ter que, a gente está usando isso aqui, ó, Tech Bond 138, que é bem mais barato do que o Loctite 601. O Loctite 601, com esse tamanho aqui, deve estar mais de 300 conto. Esse aqui atualmente está uns 70 e poucos reais. 50 gramas. Então é isso. Estou usando o meu cabalete, porque no cabalete central, se fizer essa inclinação, a moto cai no chão, né? Então, pode dar uma madeira, duas baterias, pode deixar na horizontal aqui, né? Para o líquido do fixador anaeróbico não escorrer para nenhum lado. Tem que nem o fato. Está bem apertado, para manter a pista na posição exata e não se soltar quando alguém apertar para valer o negócio aqui. Então, aqui está a moto. Depois de fixar a pista inferior e fixar a pista superior, agora só falta colocar graxa e montar. A moto aqui está bem conservadinha. Até o regulador é original ainda. Regulador, retificador. É.